Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou Sua tristeza na certeza de que amou tem dessas fases, mas Que é bom para fazer as fases, mas Depois fui eu quem dela precisou, e ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais